A cada dia surgem novas tecnologias que facilitam a nossa vida. E para ficar sempre atualizado, você não pode perder o que vem por aí. É o RARSOFT. E quando o assunto é hardware, você já sabe com quem pode contar. Claro que é com o Rodrigo Nascimento. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Elton. Então hoje tem help, pessoal de casa. Nós vamos responder a pergunta aqui do Rafael de São Paulo, o Eron de Florianópolis e o Ismael de Fortaleza. Está calmo, hein, hoje? Ele está em casa e perdido, né? Claro. E para ficar cada vez mais ágil em frente do seu PC, nada melhor que as dicas do Ayrton, tudo bem? Tranquilo, né? Fica mesmo, Anderson? Fica mais ágil mesmo, né? A vista de me dá, né? Está vendo? Vê isso como ele é. Então hoje tem matéria, né? Pessoal de casa, não pode falar sobre o torre. E na hora do lazer, os games, né? Ficam por conta do Anderson Cardoso. Então hoje a gente vai apresentar aí o Code of Honor, The French Foreign Lady. Nossa! A informática está aqui na sua TV. O RARSOFT está começando. A VARSOFT... A VARSOFT... Bem-vindos ao programa de TV que leva até a sua casa muita informação e diversão. O Rádio Software já começou e para interagir com a gente é simples. Você vai lá no www.hstv.com.br e explore por lá. Aproveite o conteúdo das notícias, deixe suas dúvidas no mural, faça downloads e ainda divirta-se com o Web Games. Bom, e só no site do Rádio Software que tem tudo isso feito especialmente para você. Bom, Rodrigo, e agora para resolver as dúvidas que foram deixadas lá no mural pelo pessoal de casa, tem o help? Vamos lá. Primeiro eu queria ler aqui um recado que um telespectador deixou para a gente. É o Paulo de São Paulo. Deixou o seguinte, obrigado. Oi, sempre vejo o programa, mas outro dia perdi. Fui no site, mas descobri que está desatualizado. Um abraço. Isso é porra, Anderson. É que faz tempo que esses murais ficam desatualizados, entendeu? Deixa eu te explicar para o Paulo de São Paulo. Paulo, é o seguinte, no site, na internet, realmente o programa não é o atual. A gente dá prioridade para as TVs, as TVs primeiras exibem os programas mais atuais e depois no site. Eu tenho uma dica para ele, se ele quiser pegar um atalho lá, tem no YouTube, mas não é para espalhar para ninguém. Se for no YouTube, lá no YouTube os programas mais novos já estão no YouTube. É, mas não é para dizer para ninguém, se ela deixa meio escondida assim, para não dar problema que o cara assistia antes. O Rafael de São Paulo, eu gostaria de saber como mudar a configuração do setup da placa-mãe de um HD SATA para um HD normal. Normal, o que eu acho que ele quer dizer aqui é o IDE, né? Bom, geralmente tem lá IDE Configuration. Normalmente, que depende da BIOS, da marca da BIOS que estiver naquela placa-mãe, não é um padrão, né? Então, geralmente está com o nome de IDE Configuration, lá você muda para o tipo de conexão. IDE, SATA, né? Ou um outro tipo padrão lá que ele lê dos dois HDs. Isso geralmente é para reconhecimento do sistema operacional. Próxima, Rodrigo. O Ismael de Fortaleza. Não, vamos aqui para o Eron, de Florianópolis. Tem um roteador sem fio que funciona normalmente em uma sala ligada. Não, eu queria fazer uma perguntinha de jogo aqui, qual o programa, mas depois eu faço aqui, é mais rápido. Funciona normalmente em uma sala ligada a um PC. Quando eu ligo outro notebook a 10 metros de distância em outra sala, este ora funciona e ora não funciona, captando o sinal de um PC. Tem outro roteador, será que se eu ligá-lo a outro notebook, ele captará o sinal do primeiro computador e funcionarão os dois computadores? Bom, é o seguinte, ele fez uma salada aqui. Ele tem um roteador sem fio que funciona normalmente ligado a um PC. Quando ele liga o notebook, que está a 10 metros de distância, não influencia. Ele diz que ora funciona esse notebook e ora não funciona. Ele tem outro roteador e quer saber que se ele ligar esse outro roteador também, vai funcionar tudo junto. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Tem que cuidar com o notebook, porque o notebook tem uma sacanagem ali, né? No meu, por exemplo, agora eu já me bato mais. Pegou a manha. Peguei a manha. Mas esses novos notebooks, pelo menos na marca que eu compro, tem um botãozinho, desliga e liga o wireless. E todos tem, né? Todos tem, né? Isso. É que eu não tenho as outras marcas, eu só sei do meu ali. Então, de vez em quando, quando eu comprei esse novo modelo, eu sem querer escorregava o dedo ali e empurrava essa teclinha do wireless. Aí ele tranca o wireless. Aí tu não consegue achar o wireless, aí tu pensa que está estragado o teu wireless. Aí tu só funciona, né? Aí depois... Aí depois de meia hora... Aí o cara se lembra. Aí tem uma técnica... Pode ser que seja isso também, ele está batendo com a mão na tecla e não está vendo. Mas como ele falou que a hora funciona e a hora não funciona... Não, por isso mesmo, meu também a hora funcionava ou não? Tu apertava mais de uma vez e não percebia? É, às vezes tu pede a dica para um amigo, ele vai lá e mexe e não fala para ti o que ele fez para funcionar. É, cara, as pessoas assim como eu conheço. Conheço pessoas muito próximas a nós, né, Anderson? Uns técnicos. Que arrumam as coisas e não diz o que ele fez, né? Uns técnicos de hardware ali, né? Uns cara técnico de hardware. É, esses que são chamados de doutor hardware aí. Então, assim, ó. Às vezes até sem querer pode voltar. Como ele foi desativado sem querer, ele pode ser ativado também. E aí, não sei, pode ser que seja esse problema. O que eu imagino que possa ser? Pode ser que ele está apertando o botão sem querer, não tinha pensado nisso. E pode ser também que o roteador wireless dele está reiniciando e ele não está percebendo. Então, dá uma olhadinha na configuração do teu roteador wireless. Digita lá o IP dele. Aqui ele não passa o modelo do roteador, não tem como eu saber. Mas digita o IP. Pega o gateway. Lá em iniciar configurações, conexões de rede. Vai estar lá o rede dispositivo sem fio. Botão direito nela, propriedades. Aí vai ter lá no aba suporte do Windows XP. Vai estar lá o endereço IP, máscara de rede e gateway. Pega aquele endereço de gateway ali. É o endereço do roteador wireless. Digita no teu navegador. Tem que ver no manual do roteador, o login e senha padrão dele. E ali vai ter, lá quando ele está na configuração do roteador, vai ter ali log. Olha no log ali, vê se o dispositivo está reiniciando. Se ele estiver reiniciando, provavelmente é um defeito do teu roteador. E não do... O Rodrigo, o dia que acabar, inventar uma outra tecnologia, acabar com esses modems de internet, o roteador acabou, acabou para ele. Ele não é especialista em hardware, ele é especialista nisso. Ele adora falar de rote, desses modems de celular e configurar. Mas é que assim, ó... E reinstalar e... Eu vou te falar assim, ó. Se o teu micro não liga, o que tu vai fazer? Chamar o Rodrigo. Tá. Mas, isso. Não, justamente, vai chamar uma pessoa que tu julga que entende daquilo. Se o teu internet não funciona, qualquer um vai fuçar até fazer ela funcionar. Entendeu? Então, toda a informação que eu der de internet, de rede, que puder ajudar, eu acho que vai ser mais útil. Não é bem assim, não é bem assim. Não, não. Isso aí é o buraco mais embaixo. Tá bom. Estourou o nosso tempo. Beleza, Rodrigo? Bom, e quem se cadastrou no site do Rádio Soft, fica esperto aí, que agora vamos sortear um antivírus AVG. E quem vai falar aí é o Cardozinho. Elton, quem levou aí foi o Celso Durli, que assiste o Rádio Soft pela TVC, lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E ele escreveu o seguinte. Gosto muito do programa, pois nos fornece muita informação e coisas importantes para o nosso dia a dia. Quero parabenizá-los pelo programa e agradecê-los pelos jogos e programas. Valeu, Celso. Bom, e quem ainda não se cadastrou no nosso site, então não perca tempo, hein? Corre lá. O Rádio Soft vai para um breve intervalo e a gente já volta. É rapidinho.